O que a Verônica quer de verdade é morar nessa mansão aqui, então ela vai fazer de tudo pra conseguir, aí pode ser no final. Gente do céu, a Nancy tá entrando no quarto! Isso não é apropriado, por favor, pare, meu Deus do céu, vai dar briga. Oiê, tudo bem? Aqui é a Nath, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo do desafio da Viúva Negra, que tinha muito tempo que não saía por aqui. Vocês estavam mandando vários comentários, mensagens no meu Instagram, DM, carta por correio. Nath, por favor, cadê o desafio da Viúva Negra? Gente, já tem um tempinho que eu não tô fazendo live, porque tá uma correria, não tô conseguindo fazer. Começo de ano é sempre assim na minha vida, é incrível. Mas como vocês não têm nada a ver com isso, e vocês queriam muito ver mais um capítulo dessa série, eu decidi gravar pra vocês, vai ser um pouquinho diferente dessa vez. Então eu tô jogando a gameplay aqui sozinha, a gente vai continuar da onde a gente parou. E no último episódio, que saiu aqui no canal, na verdade não foi o que a gente tinha parado de fato. Porque a gente já tinha mudado o look da Verônica, ela já tá loira, olha só que linda, que ela tá toda arrumadinha, né, patizinha. Porque ela se tornou meio que uma secretária do Godofredo, tudo que é seu. E é nele que a gente vai aplicar o golpe nesse episódio, pelo menos tentar começar a aplicar esse golpe. Mas antes de começar o vídeo, lembra de se inscrever por aqui, ativa as notificações pra não perder nada. Deixa o like agora pra não esquecer. Me acompanha nas redes sociais que estão na descrição, inclusive lá no Instagram e no TikTok. Eu fiz uma trend da Viúva Negra, vai lá conferir, engaja, curte, comenta, manda pra todos os seus conhecidos, todos os seus amigos. E me siga também no meu canal de vlogs, que tá vendo o vídeo direto. É uma diva comendo um nigiri, né, porque a gente já sabe que ela já matou alguns maridos dessa forma. E olha a risada maléfica dela, eu adoro, gente. Mas ela não, ela consegue comer o nigiri que ela fica intacta. E galera, eu queria muito me mudar de casa, sabe? Só que eu acho que depois desse golpe seria o melhor momento. Porque a gente provavelmente vai ganhar muita grana. Então a gente vai poder se mudar pra uma mansãozona. Esse é o intuito. E agora são 3 horas da manhã. Eu não lembro muito bem o que aconteceu com o Godofredo. Eu acho que a gente não conseguiu desenvolver nenhum relacionamento com ele. Porque o cara é bem difícil. Mas a gente vai tentar fazer isso ainda hoje. Eu quero, na verdade, já começar o relacionamento e já pedir ele em casamento. Porque daí no próximo episódio a gente já pode casar, tentar matar e pegar a grana. Então bora lá. Temos algumas coisas pra fazer nesse episódio. Eu quero concretizar todas elas. O nosso porão tá aqui com 4 ex-maridos e maridas. Essa urna aqui tá maravilhosa. Gente, eu não quero mais PO de vampiro, de sim sobrenatural pro meu lado. Agora eu quero sims ricos e humanos. Mas bom, ela já tomou um banho, já comeu. 4 horas da manhã, eu acho que seria uma boa a gente ir lá pra casa do Godofredo. Sei lá. Às vezes ele ligou pra ela de madrugada e falou assim, Olha, Verônica, eu preciso de você aqui pra resolver um problema pra mim. Você pode ir aqui rapidinho? E ela, claro, tô a caminho. E convenhamos, é uma casona, não é verdade? Olha isso, gente. O que eu tinha falado também pra vocês, agora eu lembrei, é que eu queria essa casa pra mim. Será que tem como a gente ficar com a casa e com o dinheiro? Mas aí a gente tem que matar a família inteira. Que são 3 sims. É o filho, a esposa e o pai. O filho tá aqui, inclusive, que é esse menino chato. Mas a gente tem que se passar por muito simpática, né? Fazer a egípcia, cumprimentar... Olha lá o Godofredo, tá precisando da nossa ajuda. Deixa eu já vir pra cá. Foi pra isso que ele me chamou, entendeu? Então eu quero estar aqui à disposição do meu patrão querido. Olha essa foto dos dois da parede, gente. A primeira coisa que a Verônica vai fazer quando ela pegar essa casa é tacar fogo nessa fotografia. Vai jogar aqui nessa lareira, eu tenho certeza. Meu Deus, já tem conta pra gente pagar. Quando ela chegar em casa, eu pago. Por enquanto, eu não quero problema. Bom, Godofredo, o que você precisa aí, hein? O Godofredo, ele é bondoso. A gente tem que fazer ele desistir da bondade. Eu vou tentar. Vai que dá certo. Gente, tem quadros aqui, ó, do Malcom. Será que esse aqui é filho deles também? Vixe! Mais um pra matar ou se a Verônica deixar pra trás, esse cara pode vir atrás dela depois, hein? Isso aí pode dar uma fica interessante. Eu tô aqui planejando altas loucuras. Bom, ele não quis deixar a bondade pra trás. Mas a gente vai tentar conversar com ele do mesmo jeito. Eu quero tentar fazer algumas interações românticas. É que tá muito difícil, de verdade. Ele é bem fiel à esposa dele. Não sei se a esposa é tão fiel assim, não, tá? Mas ele particularmente é. Olha, ele aceitou! Foi só eu falar. Foi só eu falar. Incrível, né? Vamos fazer uma fofoquinha. Olha, ele já tá paquerador. Já vou aproveitar, já. Vou continuar fazendo algumas coisas. Elogiar a aparência. Vou dar uma paquerada. Eu adorei esse estilinho dela. Ai, meu Deus! Olha quem chegou aqui. Só passou, graças a Deus. Que medo dela ver o Godofredo paquerador e vir pra cima da gente brigar com a gente. Não pode acontecer isso. Mas enfim, eu tava mostrando o lookinho dela de boa secretária. A carinha dela, olha. Quem vê, pensa. Eu adoro que todos os looks ficam lindos nessa mulher. Ela não fica feia de jeito nenhum. Vou trocar o número de telefone. Godofredo, volta aqui, ó. Me quero falar com você. Ai, ele vai lá pra sala de jantar onde a esposa dele tá. Caramba, hein? Ele roubou a pipoca da mulher. Entendi. Ótimo. Godofredo, tem como você vir aqui, por favor? Vou chamar ele. Senhor Godofredo, preciso falar com o senhor sobre algumas papeladas que o senhor precisa assinar. Já vamos paquerar, vai. Por favor, que dê certo essa paquera. A gente podia ir jantar ou almoçar em algum lugar, não é verdade? Ó lá, já tá desenvolvendo relacionamento romântico. O menino tá aqui, eu não vi ele aqui. Bom, acho que ele não tá nem aí. Ele tá muito concentrado em alguma coisa errada que ele tá fazendo na internet. Olha, tá dando certo, gente. Mas a gente tá, tipo assim, fazendo isso no lugar errado. Porque a esposa dele tá aqui. Se ela entra na sala, dá problema. E o menino também tá aqui. Eu acho que seria uma boa a gente ir pra outro lugar. Mas calma, o que você acha, Godofredo? Vamos sair pra jantar ou só passear por aí e resolver os problemas em outro lugar. Ó, ia dar até um abraço, gente. Vou tentar, vou tentar chamar ele. Por aqui mesmo na vizinhança, a gente tem esse restaurante aqui italiano. E tem esse bar. Eu acho que o Godofredo é mais de restaurante, né? Então, provavelmente é esse lugar que ele vai levar a Verônica. Vamos pra lá. Beleza, chegamos aqui. Aparentemente, nesse save, tá funcionando o restaurante. Olha só que maravilha. Porque nos outros a gente não tá lá conseguindo. Vamos pedir uma mesa? Eu vou pegar bem essa daqui, grandona. Quando o chefe chama a gente pra almoçar sete horas da manhã de uma segunda-feira, a gente não pode recusar. E vai pagar a conta? Ela mal sabe. Essa é a nossa mesa? Muito obrigada. Vamos conversar mais um pouquinho, querido? Eu vou dar mais uma paquerada. Depois a gente pede o que a gente vai comer. Agora não tem tanta necessidade, não. Espero que ninguém conhecido apareça aqui, hein, Godofredo? Pelo amor de Deus. Mandar um beijinho pra ele. Gente, ele tá aceitando tudo. Tá mais fácil do que eu imaginava. Tô gostando disso. Já dá pra gente tentar o primeiro beijo. Mas eu queria tentar, sei lá, em algum lugar mais reservado. Quem sabe no banheiro aqui? Eu acho que é uma boa. Ela já tá precisando ir no banheiro mesmo. Então vai lá, vai no banheiro. Aí ele vai atrás dela, entendeu? Porque ele já tá de ouro na Verônica já. E ela tá dando abertura. Então ele vai atrás dela no banheiro. E aí os dois vão se beijar. E o primeiro oba-oba, eu quero que aconteça ainda nesse episódio. Mas não na casa da Verônica. Eu acho que essa, abençoada, para eu dizer outra coisa, ela vai querer fazer oba-oba na casa deles, na cama deles. Então, tipo assim, vai ser um negócio muito complicado. Mas vai ser legal. A gente vai tá correndo um risco. Mas, gente, a Verônica é assim mesmo. A gente sabe que ela gosta de fazer as coisas escondidas, né? Que é mais gostoso. Bom, vamos tentar o primeiro beijo aqui no banheiro. Vamos ver se vai dar certo. Ai, era no banheiro, gente. Caramba, eu acho que o lugar é muito apertado. Bom, não tem ninguém que a gente conhece aqui, né? Eu espero que você não conheça a Godofredo, porque você é bem famoso, inclusive. Deram o primeiro beijo, gente. Deu certo. Ai, meu Deus. Vamos pedir pra mesa? Eu vou pedir só uma bebidinha, só um vinho. Porque agora não é hora de comer massa, nem pizza. Tá muito cedo. Vamos só tomar um negocinho pra ficar alegre. Pra ir pra casa dele. Olha aí, ó. Primeira coisa que aparece é o quê? Recomendação do chefe, que é um vinho. Então, vamos pedir pros dois. Vamos vir sentar aqui. Continuar conversando. Ai, gente, que sem vergonha. O mais engraçado é que a maioria é casado. E ela adora. Ela ama os casados. É que normalmente os casados tem o quê, gente? Tem mais dinheiro, já tão mais estáveis na vida, né? Geralmente. Aqui no The Sims é assim. E esse cara aqui, ele é muito rico. Tipo, muito, muito rico. Vocês viram a mansão dele. Se a Verônica pega a grana e a mansão dele, tipo assim, na teoria, ela não precisa de mais nada na vida dela. Mas é que ela é tão gananciosa que ela quer ter dez ex-maridos, né? Esse vai ser o quinto, no caso. Tentar ter um bebê na caçamba de lixo. Não, 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 não. Não quero ter bebê nesse momento. Muito obrigada. Caçamba de lixo. Tem alguma caçamba por aqui? Ai, tem essa daqui, ó. Ai, credo. Não, ela não faria isso na caçamba de lixo, ó. Ai, chegou nosso pedido. Vamos vir aqui beber. Toma aí seu vinho, Godofredo. Senão eu tomo por você. Ele tá bebendo também, gente. Tá gostando. Eles querem ter contato físico. Eles não querem sentar pra conversar. Bem na frente da cozinha aqui, ó. E a mulher e a garçonete no meio. Que momento, hein? Oxi, os dois tomaram o vinho e tão anotando o quê? Vocês tá achando que são críticos de comida? Vou terminar a refeição. Vou pagar. E vamos pra sua casa, Godofredo. Que a gente não tem muito tempo a perder, não. Estamos aqui. Gente, calma. Eu preciso planejar bem o que a gente vai fazer. Primeiro, quem que tá na casa? O moleque tá aqui, o Malcom. E a mulher dele tá onde, hein? Essa casa é tão grande que eu me perco fácil. Inclusive, gente, olha aqui. Tem um cofre no porão. Que tem um milhão de simoleons. E o acesso é da Nancy. Tipo, a gente pode tentar arrombar, mas vai dar muito problema. Talvez, se a gente matar todos eles e pegar a casa, talvez a gente consiga pegar esse cofre pra gente. O que tá dentro do cofre, no caso, né? Mas eu não tenho certeza. Cadê essa mulher, gente? Aqui é o quarto deles, tá vendo? Então a gente vai vir pra cá. Vamos vir pra cá em conjunto. Eu não tô vendo ela aqui. Ai, ela tá aqui, ó. Nossa, perfeito. Ela tá lá nos fundos fazendo um churrasco. Bem tranquilona. Enquanto isso, os dois vão lá pra cima. Aí o Malcom tá subindo também, molequinho, viu? Mas acho que esse menino nem liga pra nada, gente. Ele é bem aéreo. Não tá nem aí o que acontece, o que deixa de acontecer. E tem um doguinho aqui também. A gente vai ter que adotar esse dog. A Verônica tem que ser boazinha com os animais. Bom, vamos direto. Fazer oba-oba. Oba-oba com Godofredo. Caramba. Por favor, dê certo. Ai, menino, não entra aqui. Que susto. Ele vai descer a escada. É isso? Pode descer. Olha que sem vergonha. Na casa do homem, na cama deles. Ela quer o quê? Fazer oba-oba com Godofredo. Em plena segunda-feira, 10 horas da manhã. Ué? Era ali que vocês iam fazer? Onde vocês estão indo? Será que é porque aqui tem duas camas juntas? Daí eles não conseguem? Acho que é por isso. Eu tinha que ter mudado. Mas tudo bem. Eles vão vir aqui no quarto do cachorro. Eles vão fazer oba-oba no quarto do cachorro, gente. Enquanto o cachorro tá comendo uma ração, pelo menos tá rolando, né? Cadê a mulher? Tá aqui ainda? Tá lá, ó. Mal sabia ela. Eu não tenho muita dó da Nancy, não, tá? Porque ela também não é flor que se cheira. Será que a gente já consegue convencer ele a largar o cônjuge? Depois do oba-oba? Olha as fotos do cachorro, gente. Esse é o quarto do cachorro real. Eu tava só zoando, mas eu acho que é. Tem até um tapete em formato de osso aqui. É muita riqueza. Sei lá, viu? Eu acho que essa mansão aqui, provavelmente a Verônica vai tentar mais pra frente. Tipo, lá pro final da gameplay pra ter um plot, sabe? Vamos tomar um banho bem na banheira da Nancy. Tomar um banho de essência de rosa. Pétala de rosa. E ela vai ficar de olho aqui, ó. Ó, pela janela, olhando a Nancy lá embaixo. Ai, meu Deus, ela tá subindo, eu acho, hein? Será que tá acontecendo? Será que ela ouviu alguma coisa? Talvez ela só vai limpar um prato. Mas enfim, o que eu tava falando mesmo? Eu me perdi. Ah, tá. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar o dinheiro do Godofredo. E é claro, né? Ela vai fugir, vai trocar de aparência, vai se mudar, talvez, até pra mansão aqui do lado, do outro lado da rua. Vamos ver se a gente consegue comprar ela depois que a gente aplicar o golpe. Só que o que a Verônica quer de verdade é morar nessa mansão aqui. Então, ela vai fazer de tudo pra conseguir. Aí pode ser no final. Gente do céu, a Nancy tá entrando no quarto. Isso não é apropriado, por favor, pare. Meu Deus do céu, vai dar briga. A Nancy viu ela tomando banho na banheira do banheiro dela. Bom, ela não viu que ela fez alguma coisa. Olha ali pelo espelho, dá pra ver que ela tá muito brava. Vou discutir com ela, vou falar assim. Olha só, querida. Meu marido me autorizou a tomar um banho aqui porque eu vim de madrugada pra sua casa, entendeu? Olha aí, ela já tá com um relacionamento ruim, negativo. Porque o seu marido falou que eu podia tomar banho. Aí ela, mas não no meu banheiro, pra minha banheira. Olha aqui as duas brigando. Vou empurrar, não tô nem aí. Já conquistei o homem mesmo, não preciso mais desse emprego, entendeu? Gente, a Nancy tá muito brava. E a outra, em vez de ficar quieta, né? A Verônica que tá errada. Não, ela tá discutindo também. Empurrou a mulher. Agora sim. Você tá no olho da rua. Parabéns. Pode ir embora já. Enquanto isso, cadê o Godofredo? Gente, sumiu. Nem imaginou o que aconteceu. E agora a Nancy vai pegar no pé dele, é claro. Ai, ela sentiu numa briga, não acredito. Eu não esperava por isso. Depois disso, a gente vai pra casa. Eu acho que a Verônica acabou falando, é, eu dormi com o seu marido. E aí elas começaram a brigar. Agora o Godofredo vai ter que se livrar da mulher dele, pra casar com a Verônica. Não tem outra saída, Godofredo. Vamos voltar pra casa. E eu vou chamar ele pra ir com a gente. Ele vai com a gente. Eu tenho que convencer ele a largar o cônjuge. É a Susan! As coisas que tá acontecendo nesse episódio. Misericórdia, calma. Susan, é ex-mulher de um dos ex-maridos que a Verônica deu o golpe e matou. E ela tá sempre aqui atrás da Verônica. A gente precisa se mudar. Eu vou nem falar nada. Eu vou fingir que eu não vi e vou entrar. Vamos vir pra cá, Godofredo? Por favor. É aqui, ó, pra gente conversar um pouquinho a sós. Acho que, tipo, eles saíram do carro e a Verônica foi entrando assim na casa, sabe? Tentando se esconder. A Susan tá no pé da Verônica. Será que ela vai se juntar com a mulher do Godofredo? Pra tentar desmascarar a Verônica? Tinha a ser um plot e tanto, hein? Bom, vamos vir aqui pedir pra ele ser namorado. Falar, olha, a sua mulher me bateu, entendeu? Eu tava só tomando um banho. Você que tinha autorizado. Ele, não, tudo bem, querida. A gente vai resolver isso daí. Estão namorando, tá? Agora, o que mais que eu tenho que fazer? Calma, eu quero fazer ele largar cônjuge. Convencer a deixar cônjuge. Será que vai dar certo? O que você vai fazer? Que mané prestar luto? Vem aqui, garota. Tá louca? A gente tá numa missão aqui muito importante. Será que ele já deixou a mulher dele? Gente, não apareceu a notificação. Bom, vamos fazer um oba-oba, então. Ver se convence ele desse jeito. Essa é a carta da manga que a Verônica tem pra todos. Olha lá, apareceu agora. Convencer a deixar cônjuge. A gente vai fazer isso depois do oba-oba. Precisamos lavar as roupas, inclusive. O cesto já tá lotado ali. O homem largou a roupa no chão. Beleza, acorda aí, cara. Acorda aí que eu tenho que falar um negócio muito importante com você. Ai, caramba, Godofredo. Cadê? Ai, meu Deus. Não vai aparecer de novo? Acho que ela tá falando pra ele. A gente tem tudo pra ficar juntos, pra dar certo. Você devia largar sua mulher. Olha ela pedindo assim, tipo, por favor. E ele, ah, tá bom, vai. Ai, ele convenceu ele. Meu Deus, graças a Deus, deu certo. Separar casais, ela já conseguiu três, tá? Ele largou da mulher dele, pelo que eu entendi. Então agora a gente tem que desenvolver mais amizade pra conseguir propor casamento. Porque tá falando ali que a gente não consegue ainda porque o nosso nível de amizade é baixo, entendeu? Então vamos fazer isso agora. Pra já propor. E aí no próximo episódio a gente casa. Casa e finaliza a missão. E aí eu quero que vocês me avisem nos comentários de que jeito a gente pode finalizar. Se é que vocês me entendem. O Godofredo pra pegar a grana dele. A casa, igual eu falei, essa fica, eu acho que tá bem montada, gente. Vocês podem me ajudar aí nos comentários com outras coisas, outras sugestões. Mas eu acho que seria interessante isso. A Verônica se muda pro lado lá, pra aquela outra mansão. Mas ela quer a mansão mais mulher do Godofredo. E ela vai fazer de tudo pra conseguir. Talvez vai ter que matar ela, um menino e o outro filho que eles têm. Porque eles têm dois filhos, hein? Porque se deixar um pra trás, pode ser que ela se ferre. A Susan já tá aí. É outra que a Verônica tá de olho. Eu achei que a gente só ia precisar acabar com os ex-maridos. Mas aparentemente não. Já dá pra propor. Vou fazer isso agora. O Godofredo pediu ela em casamento primeiro. Eu não acredito. Acontecendo. Godofredo Landgrab está tão apaixonado por Verônica. Que está pedindo em casamento. Mas é claro. Gente, eu ia pedir agora. E o homem foi lá e pediu. Eu nunca vi um mais emocionado do que esse Godofredo. Inclusive, eu tô muito feliz por isso. Estão noivos. Tipo assim, o Godofredo que pediu ela em casamento. Vocês têm noção disso? O Godofredo vai ser o emocionado. O marido emocionado. Que eu achei que seria difícil. Mas, na verdade, tá bem tranquilo, viu? Também tudo que ela tá proporcionando pra ele, né? E é isso, galerinha. Vamos encerrar no episódio por aqui. Não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de finalização. Não esqueçam também de falar sobre essa fic que eu tô criando aqui. Que eu criei nesse episódio, na verdade. Se vocês acham interessante. Ou se vocês têm algo a acrescentar. E lembra também de deixar o like antes de sair desse vídeo. Se inscreva por aqui. Ativa as notificações. Me siga no Instagram, no TikTok. Tá tudo aqui na descrição. E me segue na Twitch também. Logo, logo voltarão as lives. Eu prometo que eu vou tentar arrumar um tempinho aí. E eu aviso vocês no Instagram quando vai ser esse dia. Os horários e tudo mais, tá bom? Muito obrigada pra todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, galera. Um grande beijo e tchau. Tchau, tchau.